Na parte 1 do episódio Caça-Fantasma Brasil, hashtag 1246, do Mistério de Brasópolis, mostramos que o vídeo era falso, que a pessoa que aparecia na beira da estrada não era fantasma, e sim bem viva e animada. Mas a percepção de Rosa revelou espíritos na mata ao lado da rodovia. Depois de encaminhar as almas e desvendar o mistério da imagem que dividia opiniões na cidade, descemos alguns metros até o local onde, em 29 de junho de 2014, um casal, ambos com 24 anos, morreram quando o carro bateu de frente em um velho tanque abandonado na calçada. Foi o espírito dessa jovem que algumas pessoas da cidade disseram ser a suposta fantasma do polêmico vídeo. A investigação mostra como o sobrenatural abriga diferentes dimensões de tempo, e que os seis anos do acidente, para um dos espíritos do casal, não haviam passado. Ele ainda vibrava fortes emoções. Nós vamos lá, naquele lugar onde os aparelhos tocaram, porque foi lá que deu o acidente. Agora é outro assunto. Então eles se perderam na curva. E aí chegamos aqui, acabamos de chegar, tava com o corpo fresquinho também, tava vindo, com os olhos se rindo. Pior que nem tava vindo da casa de uma velha que tinha falecido. Nossa. Ela chegou bem ali naquela quebra-mola, que é antes aquele ali? Ela trabalhava na funerária? Eu trabalhava? É, porque ela conhece o corpo. Conheço, Dinho. E você já pegou muito o corpo despedaçado? Nossa, criança, adulto, acidente, esmagado, atira, facada, mulher, vamos poder separar a parte central, tudo. Olha como é que vai crescer lá, ó. Ai, eu vou comprar um aparelhinho desse, só tá? Não, querida, não faça isso. Por quê? Tu não tá preparada pra trabalhar. Tu sente, tu tem que buscar conhecimento, trabalhar com o teu anjo da guarda. Isso aqui é o que o pessoal tá fazendo aí. É? Pegar o aparelhinho, olha aqui. Ó. Aqui é um acidente, né? Vem. Aqui foi o lugar do acidente. Sim, mas aqui eles estavam ainda, estavam conscientes que... Aqui não tem nada, gente, olha. Aqui foi o lugar que o carro veio e bateu ali, ó, tá? Tá certo? Ó, João, para aí, para aí, para aí que tá tocando o aparelho. Tem algum espírito aqui de algum acidente? Tem? Ainda não se libertou? Hum? Bem forte aqui. Você aqui tava consciente? Calve. Tome. Nossa, aqui tá bem forte. É que aqui o carro veio, gente veio, ó. Tão vendo, ó. Olha aqui. Aqui eles estavam ainda conscientes. Olha que tá no vermelho. Aqui eles só viram quando... A morte mesmo deu, porque bateu ali. Tem que pegar o teu corpo junto pra poder fumar, hein? Aqui, quando... Todo esse trajeto pequeno, eles estavam conscientes. E foi aqui, quero ver, meus amados. Nossa. Aqui? Ali, Rosa. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas não esse... Essa peça aqui é do carro, não? Essa peça aqui é do carro, não? Essa peça, ó. Mas não é do carro que bateu, não. Ah, tá. Foi aqui que ele bateu? Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, Rosa. Bem aqui, ó. Aí o nosso cadão, aí, ó. Sim, eu tô vendo. Olha aqui, ó. Aqui que eles morreram, gente. Aquele ali é do carro, ó. Acho que esse aqui é do carro. Não, faz quatro anos isso. Ah, aquele lá do fundo? É, é, é. Aquele ali, João. É. Esse aqui, eu não sei porque que jogaram esse branco aqui. Ela que jogou. Ela que jogou o caminho aí, olha, você vê? Foi um acidente ou foi um... Um de vocês que provocaram o acidente? Não, isso aqui é daqui. Olha. O gel da cabeça não levantava. Deu? Não, pode subir. Deu. Ali tá grudado, não sei. Fui ver se... Então, vamos ficar aqui esperando a comunicação. Vamos ver o que vocês vão dizer. Pode chegar perto, menina. Chega todo. Eu tô gelada. É morto, morto. Dá esse gelo. Olha o que deu. Olha o que vai mostrar. Tá perto dela? Dela aqui. Deixa eu fechar aqui pra não derrubar meus aparelhos. Esquentou rapidinho. Ai, queridos pais. Estamos só de perto dela, tá, Madinhos? Porque ela não tá preparada, move, sente, mas... Precisa ainda vivenciar bem e ter tranquilidade, certo? Então, vocês perturbam ela. Querem se comunicar? Ela tá tocando... Tá ficando forte. Salve, amados. Pode vir na paz. Pode vir na paz. Pode tocar o ponteiro. Isso, tu mexe o ponteiro que vocês têm força. Só vamos conversar assim, né, querido? Ninguém tá julgando vocês. Nós estamos aqui mostrando que depois da morte fica certos resíduos energéticos no acidente. Porque foi inesperado, né? Então fica certos vezes os acidentes. Até aqui. Antes de bater, vocês estavam com consciência. Sabiam, João? Pode mexer bastante. Até chegar aqui, vocês sabiam... Sabiam que iam bater, né? Só quando bateu... Que vocês começaram a perder a consciência. Pode falar através do ponteiro. É... É só dizer. É o homem? É o homem? É, tá mexendo o ponteiro. É o homem. É o homem. É o homem. Você... Olha, minha André. Eu não tô julgando. Eu não tô julgando. Nós não vamos ninguém julgar. Nós estamos aqui pra que você descanse. Você se sente culpado desse acidente? Por isso que... Parbaridade. Salve, amado. Salve. Salve. Você se sente culpado? Você se sente culpado? Ah, querido. Então você... Naquela hora, por algum motivo, você perdeu o controle emocional e usou um momento muito negativo. Por isso que você se sente culpado, né, querido? É, amado. É... 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 Dentro... É, amado. É isso mesmo. Você se sente culpado. E quando a gente se sente culpada, não consegue sair do lugar. Do lugar que você provocou o acidente, né? Quando você se sentiu culpado, não consegue sair daqui. Porque você provocou o acidente. Mas não foi premeditado, foi pelos problemas que vocês estavam tendo que agravou na briguinha, né, amadinho? Calma, amigo. Calma. É... Sim, você não está com a moça porque você provocou o acidente. Não, nós subimos. Não precisava nem dizer. Você não está na sintonia dela porque você provocou. Ela não está aqui. Você está aqui porque você provocou o acidente, né, querido? Né? É, amado. É uma coisa... Vamos desabafar, né, amadinho? Vamos desabafar. Vamos... Vamos desabafar. Vamos pedir perdão pra família. Sua, dela. Pedir perdão pra ela. Vamos... Vamos reciclar essa energia que vocês tiveram no final que bateu nesse acidente. É, Kikinhos. É muito difícil. Você quer que eu reze, quer que eu cante. Bom, eu não posso chorar porque é diferente, né? Você pode chorar. Chorar sua dor, seu arrependimento, preso num momento de raiva, né, amado? É, Kikinho, é... É, Kikinho, é, Kikinho. Na paz... Eu vou mais pra cá. Eu venho mais pra cá, tá, querido? Tu quer que eu venha mais pra cá, quer? Ah, a gente vem mais pra cá. Deixa eu... Ela te irritava? Ela te provocava? Ela te provocava? Ela te irritava? E tu perdeu o controle emocional, né? Não estamos julgando nem ela, nem que nós só estamos esclarecendo. Ela te provocava? Ela era muito... Muito... Então... Vamos dizer... Encontrá-la você não foi. Não pode... Ela morreu pelo ímpeto teu. E já havia um desgaste na relação de provocação. Já... Nós subimos isso. Eu vi agora. Então... Isso, amadinho... Vamos... Você não quer sair desse momento? Vamos sair desse momento? Lá... Vamos sair desse momento... Na paz... No amor... Porque você não era uma pessoa ruim. Você era muito querido. Foi... Foi desgaste a provocação. Foi um momento de ímpeto que você acelerou e... Se perdeu na curva. Se você não tivesse tanta velocidade... Talvez você tivesse uma fração de segundo... Que estava... Ia acordar que estava... Ia pensar que está fazendo algo errado. Né, amado? Nós não estamos de julgando, não de defendendo. Só mostrando a tua realidade. Salve... Na paz... No amor... Isto, querido... Isto... Pois é... Pois é... Chora... Chora o que tu puder... Este choro que... Larga tudo o que você vivenciou na terra... Para buscar... Um caminho... Uma melhora... Do teu... Do teu sofrimento, tá? Isto... Pode chorar... A gente espera, né gente? Espera com todo carinho... Com todo amor... Senhor... Ouve essa prece... Que o medo faz nascer... Em nossos corações... Ouve a prece... E o tão... Ele... Teu mundo então será... Não, é pra ele... Teu mundo será... Buscar a paz... E o amor que tu precisas... Não chora, amado... Vamos... Vai... Siga o caminho da luz... Você... Já se julgou... Você já pagou a sua... A sua... Pena... Ficando aqui esse tempo todo... Nesse looping de emoções... De remorso... De não compreensão... Quanto tempo foi que teve esse acidente? Foi em 2014, né? Ah, claro... É... Então você já... Já saiu... Seis anos... Então você já descansou... Já pagou... Porque todos nós temos... E você... Nesse período... Você reconheceu o seu erro... Tá, querido? Eu vou rezar dentro do que eu acredito... Não posso te doutrinar... Porque essa conversa... Já é... Uma noção... Do que você... Passou pra mim... E eu estou conversando com você... Pai nosso que estás no céu... Santificado... Seja o vosso nome... Tenha a nós o vosso reino... Seja feita a vossa vontade... Assim na terra como no céu... O pão nosso de cada dia... Nos dai hoje... Perdoai as nossas ofensas... Assim como nós perdoamos... A quem nos tem ofendido... E não... Seis caindo em tentação... O marivarai-nos do mal... Amém... Nós... Não podemos ficar aqui contigo... Mais tempo... E não podemos... Deixar você aqui... Então siga... Siga porque... A energia da morte... Você vai ter que assimilar... Porque você ficou vibrando... Todo o processo... De vida ainda... Então siga o caminho... Da luz... Da paz e do amor... Tá amado? Não relute... Segura... A mão de Deus... Não relute... Amado... Não relute... Você vai ficar aqui nesse... No que você falou... No looping... Até na hora do acidente... Não é justo... Não é justo... Não é justo nem para as energias... Que precisam ter paz... E você... Também está exalando cargas pesadas... Tá? Vamos ficar na paz... No amor... Na compreensão... Certo? Minha amiga... Tu que me dissesse... Que toda vez que eu fosse a vós... Acolheria meus pedidos... Leve ele... Tu é a energia da morte... Tu não julga... Leve ele... Para um lugar bom... Um lugar de paz... Aceite... Ela não vai te julgar... Ela só vai te conduzir para sair... Desse... Desse momento... Terreno emocional... Minha amiga... Eu te saldo e peço ajuda... Vai na paz do Senhor... Amém... Salve... Vai amado... Não quero fazer isso... Vai querido... Vai... Aqui foi a tua morte... Daqui você subirá... E passará todo o teu processo... Minha amiga... Vem buscar... Ele está muito preso aqui... Ave Maria... Cheia de graça... Senhor... Convosco... Bendito sois vós... Entre as mulheres... E bendito fruto de vosso ventre... Jesus... Santa Maria... Mãe de Deus... Rogai por nós pecadores... Agora e na hora de nossa morte... Amém... Santo anjo do Senhor... Meu zeloso guardador... Se a ti me confiou... A piedade divina... Sempre me rege... Guarde... Governe... Ilumine... Amém... Ave Maria... Cheia de graça... O Senhor é convosco... Bendito sois vós... Entre as mulheres... E bendito fruto de vós... Os parentes dessas pessoas... Que morreram... Exale só o amor... Exale só o amor... Que eles estão... Todos dois... Cada um na sua dimensão... Principalmente o moço que estava na direção... Salve na paz e no amor... Olha... Aqui está no verde gente... Salve amados... Salve... Salve amado... Olha... Verde... Verde... Tu chega perto... Ele movimenta... Porque tu é daqui né... É... Salve... É... Porque ele até está aqui... Tá certo... Volta para o verde... E vai descansar... Ave Maria... Cheia de graça... O Senhor é convosco... Bendito sois vós... Entre as mulheres... E bendito fruto de vosso ventre... Jesus... Santa Maria... Mãe de Deus... Rogai por nós pecadores... Agora e na hora de nossa morte... Amém... Santo anjo... Do Senhor... Meu zeloso... Guardador... Se a ti me confiou... A piedade divina... Me rege... Guarde... Coverne... No Minha... Na paz... Olha que gelo tudo... Ai... Tô toda dor agora... Tô toda dor agora... Tô toda dor... É... Isso é normal... Por isso que eu disse que tu não... Busque caça-fantasma... E sente sem estar preparada... É... Quando mexer na funerária... Reza muito... Reza muito... É... Me mexer na funerária... E a coisa... Cada coisa ruim... Eu saldo aos vivos... Saldo a mata... O ar... A terra... E saldo... A minha amiga... Morte... Veio pra ajudar... Me orientar... Salve... Aqui já tinha tocado... E não sabia porque que tava tocando... Aí lá... Desventando aqueles mistérios... Eu quis vir pra cá... Saber porque que os aparelhos... Estavam tocando aqui... Perto desse tambor... Aí elas... Eles falaram... Que em 2014... Teve um acidente... Que o carro... Veio de lá e bateu... Ali... Com o tambor... Tanto é que está amassado... E... Tu pode contar melhor a história... É... Tipo assim... A gente tava vindo... De Paraisópolis... E quando chegamos ali... A... O carro virou de uma vez... Pá... Só fez estalão... Deu um barulhão... Que aí... Já sei como fala... Que é brasileiro interno... E aí todo mundo viveria... Sedentado... A moça tava com a cara no vidro... Com a mão assim... E o moça... Ainda tava vivo na hora ainda... Aí... Umas pessoas foram conversando com o rapaz... Pra... Pra ele... Ir falando... Reagindo... Mas aí não adiantou muito... Aí a polícia chegou... Colocaram o saco... Aí daí ele ficou... É... E conto que eles estavam brigando né... Dizem... É... Falaram que eles estavam brigando rodoviária... E que ela pediu o último passeio... Pra ele... Pra cá... Aí no último passeio... Acabou... É... E ele... Alegou que ficou... Que ela... Ela... Como é que... Que que ele... Ela... É... Ficou bravo... Com... É... Ficou bravo com relação né... Alguma coisa que tinha que ele cansava... Ela cansava ele... É... Relação... Tem relações que são cansativas... E ele... Por um momento... Ficou tão bravo... Que atirou o carro... Como ele disse... Eu fiz por um instinto de perturbação... Ele não tinha intenção de matar... Eu vi ela falando com ele mesmo... No... Pois é... No aparelhinho... Ele foi falando tudo certo... Tudo mesmo... Tudo que ela perguntou... Ele foi respondendo pelo aparelhinho... Que ele que fez... Isso por... Pelo momento... Pelo momento... Pela pressão... Que ela tava na cabeça dele né... Que ele lá fazia na cabeça dele... É... Eu vi tudo de raça... Adorei... Então gente... É... Rezamos... Nós duas rezamos... Porque ela é católica... Então a gente cruzou... A força... É... Não tava querendo sair... Que ele ainda tá preso em tudo aqui... Ele tá muito tempo nesse loop... Eu tive que chamar nossa amiga... Pra que ela abra o canal... Pra que a... A... A energia dele que ficou aqui... A alma dele que ficou aqui... É... Tivesse um... Um caminho... Porque como ele ficou aqui... Ele não via... Ele não seguia... O canal que foi aberto da morte... Ele não foi... Quem foi... Foi a moça... A moça... Porque ele... Teve a atitude... Ele ficou vivo ainda... Ele teve consciência... Do que fez... E se arrependeu... Então nós chamamos a nossa amiga... E agradecemos... Que ela abriu o canal limpo... Pra que ele subisse... E ele foi mesmo... Ficou até no verdinho... A hora que foi lá... Certo... Obrigada querida... Muito obrigada... Juntas trabalhamos... Olha que eu vou mesmo... Tá certo gente... Muito obrigada... É... Que ela se aqueira... É... Eерж, que ela se ela... É... Não tem o que... Tavaosu acrílicos... É... 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 É...